Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto. Hoje mais do que nunca, porque temos jogo do Brasil. Hoje, meus amores, segunda-feira, temos o Brasil disputando a Copa do Mundo com a Suíça. E pra quem não tá entendendo nada, este é o nosso novo quadro da Copa do Mundo 2022. Em que eu provo e comparo as comidas dos países que estão disputando a Copa do Mundo. Então vem comigo pra conhecermos juntos as comidas típicas dos países que disputam hoje. Começando com o Brasil, meu Brasil brasileiro. Que temos o quê? Típico daqui, que a gente ama, adora, eu pelo menos sou fascinada, nosso querido açaí. Que é o fruto de uma palmeira muito conhecida na região amazônica. E que é feito aquele creme maravilhoso, servido fresquinho e geladinho. Outra comida típica do Brasil é o arroz de carreteiro. Que surgiu nos pampas do Rio Grande do Sul. Que nada mais é do que uma mistura de arroz e charque. Também temos o nosso churrasco. Também lá do Rio Grande do Sul. De sobremesas, o bolo de rolo. Que é típico do Pernambuco. É como se fosse um rocambole. Porém, a massa é bem fininha e o recheio é goiabada. Outra sobremesa típica dos brasileiros é o nosso brigadeiro. Não tem como, é o melhor do mundo. Olha, realmente vou ser justa aqui, tá? Eu realmente vou provar, vou comparar. Mas assim, a nossa gastronomia, a gastronomia do Brasil, nós temos muita sorte. Porque só tem pratos um mais delicioso que o outro. Eu amo a gastronomia brasileira. E aí temos disputando com o Brasil, lá na Copa do Mundo, a Suíça. Mas também disputando na gastronomia. Realmente assim, hoje a disputa tá acirradíssima, tá? Porque dentre os pratos típicos da Suíça, temos o fundi de queijo. Também temos o raclete, que é aquele queijo derretido. Ai, que delícia. Ele é um queijo suíço, que se come derretido, sobre carnes, batatas, enfim, o que você preferir. É realmente muito bom. Tem também a Rosti, que na realidade é a Batata Rosti. Que é um prato feito com batata ralada, queijos, ovos e temperos diversos. Ai, na parte doce, temos a Biberli. Que são pães de gengibre recheados de mel e amêndoas. E também a Nustort, que é uma torta de maçã com nozes e leva açúcar em cima. Hoje, os jogadores que vão entrar no campo pra representar o Brasil são coxinha e brigadeiro. Já os representantes da Suíça são a Batata Rosti e a Nustort, que é a torta de nozes. Os motoboys já estão a caminho, trazendo as nossas delícias. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente, quais os países que vocês têm curiosidade de conhecer a culinária. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia. Mas, tchan, 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 chegaram. Aqui temos as nossas coxinhas brasileiras com o nosso brigadeiro maravilhoso versus a Suíça com a Batata Rosti e a torta de nozes. Então vamos ao que interessa. Bora provar e comparar essas comidas brasileiras versus Suíças. Eu confesso que eu estou bem ansiosa para as Suíças. A brasileira a gente conhece já, né? Porém, não sabemos qual vai ser o placar. Inclusive, já quero que vocês comentem aqui qual o placar que vocês acham que vai ter lá na Copa do Mundo. Do jogo de hoje Brasil versus Suíça. Aqui eu dou o meu placar gastronômico. Mas eu quero saber qual a opinião de vocês, qual a sugestão de vocês. quantos gols o Brasil vai fazer, quantos gols a Suíça vai fazer. Aqui eu já tenho uma ideia do que eu acho. Porém, vamos provar. Entrando no centro de campo, o Brasil... Vamos lá com a coxinha. Não tem como, né, gente? Brasileiro gosta de coxinha. A gente ama, a gente adora. Não tem como, ou coisinha bem gostosa que foram fazer aqui. Não. Não basta só ser uma coxinha, né? Tem que ser uma coxinha exatamente assim, bem recheada. E a gente ama. Coxinha foi uma coisa muito bem pensada, porque é uma combinação muito perfeita. Principalmente se for um frango com catupiry, que o catupiry derrete, assim... Essa parte externa, que é essa batatinha... Eu, sinceramente, sou apaixonada. Hum... Hum... Muito bom. Não tem como não dar um golaço para o Brasil. O Brasil já inicia com um golaço. Maravilhoso. E aí... Gente, você não tem como, né? Não tem como. Eu sou apaixonada em brigadeiro. Esse aqui tá com uma cara, inclusive, deliciosa. Hum... 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 Não, muito bom. Eu falo que eu sou apaixonada pelas comidas do Brasil. Vocês podem ver na minha reação, porque assim... Eu amo. Eu amo. Coxinha, pão de queijo, brigadeiro. Na boa. Muito bom. Açaí. Açaí. Tão bom. Tão perfeito, né? Olha esse brigadeiro, gente. Me diz como que o Brasil não vai fazer dois golaços. O primeiro com coxinha. O segundo com esse brigadeiro. Aliás, brigadeiro pode ser qualquer um. Aquele de panela que a gente faz em casa mesmo. É uma delícia. Então, dois a zero para o Brasil até então. Agora açaí da lateral para o centro do campo suíça. Tá ansiosa também aqui, tá? Para essa pontuação. Tô animada hoje, porque tem jogo do Brasil, eu fico animada. Vamos começar aqui com a batata roxinha. Eu vou abrir ela no meio, para a gente ver o que é esse negócio aqui. Ela é de... Oh my God. Meu Deus. Fiquei com medo do nosso adversário agora. Olha isso, gente. É uma batata ralada e aqui tem queijos. Olha o tanto de queijo que tem nela. Delícia. Oh meu Deus. Medo, medo, medo. Eu vou ter que ser sincera que eu não vou poder ser influenciada pelo fato de ser brasileira, viu? Assim como eu não fui influenciada pelos outros. Olha. Gente, tô chocada. Meu Deus, muito bom. Muito bom. Gente, tem um cheddar aqui dentro. Sei lá, tem um monte de queijo. Nossa senhora. Tem um catupiry aqui no canto. Tem um cheddar no meio. Nossa, golaço. Aço, aço, aço para a Suíça. Muito bom. Nossa senhora, que delícia. Realmente incrível, tá? Incrível. Me apaixonei. Me apaixonei. Você sabe que quando eu fico aqui conversando com vocês enquanto eu como é porque eu gosto muito, né? E se eu não gosto muito, eu só dou uma mordida e mudo o assunto. Vamos para o próximo. Mas quando eu tô aqui dando a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a mordida é porque eu realmente não consigo parar de comer. E se eu não consigo parar de comer é porque realmente gostei. Nossa, muito bom. Muito bom. E agora, nosso placar está 2 a 1 para o Brasil. Agora, é nesta torta de nozes que saberemos se teremos um empate ou se o Brasil é vencedor. Vou dizer que eu sou apaixonada por nozes. Apaixonada. É um dos meus pontos fracos da vida. Nossa senhora. Meu Deus, que vídeo incrível. Juro pra vocês. Tô muito feliz porque assim, amei tudo. Porém, vou ter que dar um golaço para a Suíça. 2 a 2. Primeiro empate que tivemos aqui na nossa Copa Gastronômica de Karol Brasolim. Mas realmente, 2 a 2, tá? Dois golaços para o Brasil versus dois golaços para a Suíça. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copa do Mundo. Eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.